Música Foi assim que mais de 200 naturais de Vila Anculo, residentes em Maputo, celebraram mais o aniversário da sua elevação para a categoria de Vila. A emoção foi enorme não só pelos 54 anos, mas pelo crescimento que esta vila está a registrar. Vejo que há algum desenvolvimento em termos de organização espacial, se bem que Vila Anculo já tinha uma boa organização, há uma continuação daquilo que foi feito no passado, mas também em termos de infraestruturas, serviços públicos, há algum crescimento. Mas sem esquecer que temos muitos desafios ainda em Vila Anculo, na área principalmente do fornecimento de água, energia, nas áreas de expansão, a regularidade do fornecimento desses serviços. Cresci a ver Dona Ana, quando eu era criança mais ou menos, era praticamente uma obra já abandonada. Então, com o esforço que os governantes lá têm feito, o próprio município, conseguiram levantar aquele edifício que acabou dando uma imagem muito bonita àquela área que estava praticamente perdida. Estes eventos, os participantes juntam ao útil ao gradável, discutir o crescimento da vila e manter vivos os laços que os unem. Vamos ajudar muito. A ideia é mesmo essa, discutir, entrebater assuntos para desenvolver a cidade de Vila Anculo. Os participantes aproveitaram a ocasião para criticar a venda do campo municipal para se erguer um estabelecimento comercial. A questão daquele campo é uma questão que debatemos muito ao vivo e também nas redes sociais. A minha posição é conhecida por muitos que estão neste debate. Estou do lado daqueles que definiam a não cedência do campo. Se o campo está mal posicionado, pode ser redirecionado. Aliás, já houveram empresários que quiseram explorar um pouco em termos de ser campo mesmo. Não recebi essa notícia de forma agradável. Partindo do princípio que é um campo que estava localizado num local mais ou menos acessível para todos. E trocar uma atividade recreativa que nem um desporto, não foi bem recebida por muitas pessoas. Em 1997 foi criado o município da Vila de Vila Anculo com um total de nove bairros.